Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa nona aula de álgebra 1. Nessa aula ela é dedicada a iniciar o estudo de funções. O tratamento que daremos é um tratamento diferente daquele que foi dado no ensino médio ou pelo professor de cálculo 1. É um tratamento que a gente vai buscar não somente apresentar as funções, mas entender as propriedades e as demonstrações que tem por detrás. Então, a gente vai iniciar esse estudo aqui, nessa aula, tá bom? Então vamos à nossa aula. Então, essa aula é dedicada a falar de funções, tá? Iniciar o estudo do conceito de função, tá? Então, o pontapé inicial a gente vai dar é um tratamento que é diferente, um tratamento diferente do que foi dado no ensino médio. A gente não vai começar logo com a definição. A gente vai partir de uma relação binária, porque a gente vai perceber que toda função é uma relação binária, mas nem toda relação binária é uma função, tá certo? Mas a gente tem que partir disso, partir de uma relação binária, tá? Então, o primeiro passo é considerar uma relação binária. Lembrando que uma relação binária é um subconjunto do produto cartesiano, tá certo? Então, o que vem a ser? Você tem o conjunto A, tem o conjunto B, tá certo? Você tem o conjunto A, vou fazer um desenho aqui. Aqui, você tem o conjunto A, tem o conjunto A, e você tem o conjunto B. Aqui, aqui a gente tem o conjunto B. Isso aqui, por exemplo, temos um elemento aqui, que vai no elemento aqui. Temos outro elemento aqui, que vai aqui. Temos um elemento aqui, que vai aqui. Temos um elemento aqui, que vai aqui, esse outro. Isso aqui, essa situação é um exemplo de uma relação binária, só que esse exemplo não é de função. Vejamos um outro exemplo aqui, uma outra situação. A gente tem um conjunto aqui, um conjunto A, tem um conjunto aqui B e aqui a gente tem essa situação aqui. Aqui, acertar aqui, tá vendo? Temos essa situação aqui, que vai nesses elementos aqui. Repara, essa situação aí a gente vai chamar esse tipo de relação binária de uma função. Mas o que tem por trás? Vejamos um outro exemplo. Conjunto aqui. E tem um conjunto aqui, um conjunto A e um conjunto B. Esse vai nesse. Esse aqui vai nesse. Esse elemento. Esse elemento aqui vai no mesmo. E esse aqui também. Esse aqui. Nessa situação a gente também tem uma função. Mas que caracteriza uma função? O que define uma função? Essa. Bom, repara. Se você voltar nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem uma situação que um elemento aqui, um elemento aqui. Esse elemento aqui. Ele vai em dois outros elementos. E os outros dois não fazem isso. Tá certo? Eles são únicos. Tá? Então, a segunda coordenada, ela é única. Então, isso aí vai motivar a definição de função. Então, vamos definir então função? Então, primeiro. Uma função é uma relação binária. Segundo. A segunda coordenada, ela tem que ser única. E é isso que a gente vai chamar atenção na próxima definição. Tá? Então, a gente vai falar agora do conceito de função. O conceito de função, a gente tem o quê? Em primeiro lugar, vamos entender o que se passa. A gente tem dois conjuntos e temos uma relação f. Uma relação f de a e b. Então, a gente olha agora que a gente tá olhando a f como uma relação de a e b, que é um subconjunto do produto cartesiano. Certo? Bom, o que a gente vai chamar de função, em primeiro lugar, ó. Dizemos que a f é uma função ou uma aplicação de a e b, quando para todo x existe y que pertence a b, tal que xy pertence a relação. Bom, isso tá dizendo pra gente que se eu tenho a primeira coordenada de um par ao coordenado, se tem uma relação e eu tenho uma primeira coordenada para um par ao coordenado, eu tenho que ter a segunda. Então, a construção, o pensamento, a ideia que tem por detrás disso de função, é que você tem uma relação. Segundo, mas não menos importante, você tem o seguinte, que se você tem esse elemento aqui, se você tem a primeira coordenada, a segunda coordenada do par ordenado, do par ordenado que pertence a relação f, tem que ser um único. Então, para todo x que pertence a a, então, y' pertence a b, então, se você tem um par xy e o par xy', todos que pertence a a relação f, isso assegura que o y é igual ao y'. Bom, estou querendo dizer o seguinte, que a segunda coordenada tem que ser única. E mais do que isso, isso vocês vão ver mais à frente, que vai ser, é a maneira pela qual a gente demonstra a unicidade de alguma coisa, de algum objeto em matemática. Então, se um dado objeto, ele é único, como é que a gente demonstra isso? A dificuldade nesse início da matéria, justamente, demonstrar, como demonstrar. E o que acontece é que, para você demonstrar a unicidade, o que você faz? Suponha que tenha dois, mostra que seja único, ou suponha que tenha dois que sejam distintos e mostra uma contradição. A diferença é de duas maneiras, ou direta, suponha que tenha dois que sejam iguais, ou suponha que tenha dois distintos e chega uma contradição. Tranquilo? Então, uma função é uma relação minária, cuja segunda coordenada tem que ser única. A segunda coordenada do par, de todo par que pertence a relação, a essa relação, tem que ser única. É isso que essa definição está dizendo para a gente. E, paralelamente, ela é equivalente à definição que vocês viram lá no ensino médio. Tá certo? Então, é imediato que a definição acima é equivalente a essa condição, essa terceira condição que eu listei aqui. Então, para todo x que pertence a a, existe um único y que pertence a b. É claro que a definição acima, ela faz a separação de existência e unicidade. No item y, eu estou assegurando que existe. No item 2y, eu estou assegurando que seja único. Único segundo o coordenado. Tá? Isso é muito importante. Então, vou fazer essa distinção, tá? O futuro professor de matemática, o futuro bacharel de matemática tem que entender essa importância. Tá? Existe? Tá? Existe quem? Existe. Para todo x que pertence a a, existe um y que pertence a b. Tal que xy pertence a f. E 2. Esse y que existe tem que ser único. A afirmação 3, ela sintetiza tudo isso. Tranquilo? Bom. Para uma relação f. Para provar uma relação f. Se você vai ter uma relação f. Uma relação. De repente, você tem uma relação binária entre dois conjuntos. Você quer demonstrar que ela é uma função. A primeira condição que você já tem. Porque ela é uma relação. O que você efetivamente tem que demonstrar é a unicidade da segunda coordenada. A unicidade da segunda coordenada de todo elemento. Todo elemento que pertence. Todo par. Ordenado que pertence a relação. Tranquilo? Tá? E isso aí que é importante. Tá bom? A anotação, uma anotação que a gente vai trabalhar aqui é a anotação clássica. Vamos dizer que é f de a em b. Tá? Uma adaptação na anotação de relação. Aqui vai estar ajustada a função. F de a em b. Que é cada par x, y. Eu associo quem? Aí tem uma seta quebrada aqui. Então, em cima tem, vai de a em b. Que a cada x, associa o f de x. Tudo bem? O f de x é a lei de formação. Tá certo? Então, a pessoa, muita gente confunde. Tá? Tranquilo? Tá? Tem que, observe agora. Agora, relembrando que a gente falou de relação, relação binária. Pode então obter o domínio da f, o contradomínio da f e a imagem da f. A, ó. F é de a em b. Quem tá fazendo papel de domínio é o conjunto a. Quem tá fazendo papel de contradomínio é o conjunto b. Porque a imagem da f, por sua vez, ela é o subconjunto do conjunto b. Que também alguns autores gostam de demonstrar como f de a. Onde esse a é maiúsculo e a era o domínio. A é o domínio. Então, atenção nisso. Tá bom? Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma série de exemplos. Que vão ilustrar toda essa teoria. Tá? Esses... Os exemplos não serão aqueles que a gente viu no ensino médico. São outros exemplos. Aqui, mas assim... A gente tem que entender a natureza da generalidade dos conjuntos a. Eu tô falando de conjuntos a. Eu tô falando de conjuntos a. É o conjunto de objetos. Conjuntos que pode ser de números. Pode ser de retas. Pode ser de vetores. Enfim. Uma infinidade de possibilidades. Tá? Então, ó. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo aqui, eu tenho um conjunto a. A. E... A cada a. Vou associar quem? Vou associar um único elemento. Perdão. Perdão. Vou associar o mesmo elemento. A esse conjunto... A essa função, eu vou chamar de função de identidade. Então, a cada elemento de a, eu vou associar ele mesmo. A esse conjunto. Eu vou chamar de função de identidade. Um outro exemplo. Uma outra situação. Agora, imagina que eu tenho um conjunto a e b. Se eu pegar um elemento b. Arbitrário. Mas, porém, fixado. E dizer, ó. Para cada elemento de a, eu vou associar um único elemento de b. Esse elemento de b. Esse bzinho. Vamos ser preciso. A cada elemento de a. De a. Eu vou associar esse bzinho. Fixo. Aí, a gente vai chamar de função constante. Tá? Se a gente estivesse no conjunto dos números reais. Se a fossem reais. Se b fossem reais. Então, para cada x real, eu vou associar, por exemplo, o número 2. Independente do valor de x. Eu vou sempre associar quem? O número 2. A esse tipo de situação. A gente vai chamar de função constante. Um outro exemplo. Agora. Considere que a gente tem uma função dos conjuntos dos números naturais. Tirando fora o zero. E eu vou associar quem? Um número real. Então, para cada nzinho natural. Para cada número natural. Vou associar o número real. Que eu vou tentar por a n. Esse a n é igual ao fn. Ou seja. É a imagem de n por f. Mas o que vem a ser isso? Isso é uma função dos naturais. Tirando zero. Nos reais. É o que a gente chama de sequência numérica. Uma sequência de números. Uma sequência em r. Tá? Tranquilos? Observe mais uma coisa. Uma coisa mais importante. Uma outra coisa. Um outro exemplo. Que eu vou usar para definir algumas coisas. Mas. Imagine que você tem um conjunto. Agora. Vamos imaginar aqui. Vamos ter o seguinte. Temos um conjunto x. Temos um conjunto y. E temos uma função que vai do conjunto x no conjunto y. Agora eu coloquei um conjunto a. Um subconjunto. Não é verdade. Não vai ser verdade. Que. Se você pegar a função. E considerar. O x que pertence ao conjunto. A f de x. Não está definida. Esse que é o ponto. Então. Eu posso definir uma nova função. Uma função g. De tal forma. Que ela sai de a. A subconjunto de x. Mas. A cada x de a. Eu vou associar o f de x. x. Então. G de x. Vai ser. Por definição. F de x. Desde que o x. Pertence a a. Bom. A isso. A gente vai chamar de restrição. Então. A gente pode. Então. Denotar da seguinte forma. A gente pode denotar isso. Como sendo. F de a. Está vendo. Essa barrinha. Está me dizendo que eu peguei a função original. Restringiu o conjunto a. E ela. Passou a ser uma nova função. Uma função de g. A essa função. G. Eu vou chamar ela de restrição. Ela é uma restrição de f ao conjunto a. Agora. Imagina que. Imagina o contrário. Agora. Imagina. Que eu tenho a função f. Eu tenho a função g. Definindo o conjunto a. E tenho a f. Definida em um conjunto. E. Eu pego essa função g. E. Aumento. A. 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 A def. A. A. A função f. Ela. Astensão. À um. Prolongamento. Da. A. A. A casa. A. General É. A. 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 é chamada de prolongamento ou extensão da função g. Em matemática, é muito difícil provar esse tipo de resultado. Resultado de você pegar uma função e estendê-la. Fazer o prolongamento dessa função. Isso é muito complicado. Tudo bem? Vamos ao outro exemplo? Agora, vejamos um outro exemplo. Agora, a gente tem um exemplo, que é o seguinte. Agora, o nosso domínio, eu tenho o conjunto A. E esse conjunto A, eu vou considerar o produto cartesiano A, cartesiano A. O A2, o A², que a gente viu. E vou pegar agora o par AB, que pertence ao produto cartesiano A. Cartesiano A. E vou manipular esses elementos, de forma a obter um elemento de A. Então, esse elemento eu vou chamar de F de AB. Bom, a esse tipo de função, a gente vai chamar de operação. Isso se trata de uma operação. Uma operação de quem? Uma operação no conjunto A. Uma operação de A. Então, isso aí. Então, você pega um par de elementos de um conjunto. Opera. E ele deu um elemento desse conjunto. A função que faz isso, a gente vai chamar de operação. Tá bom? Vejamos algumas particularidades. Vamos dizer, então, que F é comutativa. Essa operação é comutativa. Vamos escrever aqui. F é comutativa. Se, aqui, olha o que acontece. Se o F de AB é igual a F de BA. Então, para todo par AB, que pertence à cartesiano A, F de AB é igual a F de BA. Essa é uma situação. Então, a gente vai dizer que a operação é comutativa. Agora, vamos dizer que a F é a operação associativa. Se, agora, a gente tem a seguinte situação. Para todo AB e C que pertence à A, o F, repara, quando você opera B e C através de F, você obtém um elemento. Então, esse aqui é por isso que aparece assim. Então, F de B e C é um elemento de quem? De A. Então, ele está na segunda entrada, na segunda coordenada. A da função, segunda entrada da função. Agora, e isso é igual a quem? É como se você tivesse operado. Operado quem? O AB através de F, obtido um elemento. Depois, operar esse novo elemento com C. Esse tipo de elemento a gente vai chamar de associativo. Tranquilos? Tranquilo isso, pessoal. Bom, vamos dizer que ele possui um elemento neutro. Que essa operação possui um elemento neutro. E quando você operar com qualquer elemento, através dessa operação, te dá aquele elemento. Então, é isso que está escrito aqui. Diremos que F possui um elemento neutro. que para todo A, existe um E, que vai ser o elemento neutro. De forma que o F de AB, perdão, de AE, é igual a E ao F de EA. E isso te dá o próprio A. Ah, por exemplo, eu vou dizer mais à frente. Dizemos que F é um elemento simétrico ou inverso. A ou inverso. Como é que a gente vai dizer isso? Isso aí depende do contexto que o escritor está trabalhando. A gente vai ter que ficar claro através do contexto. Enfim. Então, diremos que F é um elemento simétrico ou inverso. Para todo A, existe um B. De forma que quando você operar A com B, através de F, independente da ordem A, B ou B, A, vai te dar o elemento neutro. E isso é uma situação. Tá certo? Então, isso aí vai ser o elemento simétrico ou invertível. Vejamos duas situações que isso acontece. Por exemplo, olha. Duas operações importantes. A operação de soma e a operação de multiplicação. A operação de soma, em primeiro lugar, são funções. Então, toda a operação é uma função. Uma função de quem? De um par AB, que pertence ao produto cartesiano AA. Aqui o A é os inteiros. Esse A é o conjunto dos números inteiros. Então, aqui eu tenho a soma e a multiplicação. Aqui, é computativo. A mais B é igual a B mais A. Agora, se você tem a E associativa. A, B e C inteiros. Então, A mais a soma B mais C é igual a A mais B. A soma A mais B mais C. Possui elemento neutro. Quem é o elemento neutro da soma? O zero. Quem é o elemento simétrico? Se eu tenho A, o elemento simétrico vai ser o menos A. Se eu somar A com menos A, vai dar zero. Ah, mas para a multiplicação. A multiplicação já fica meio complicado, porque não tem inverso. Mas olha, na multiplicação, os únicos elementos que serão invertíveis nos inteiros vai ser o 1 e o menos 1. A gente vai se aprofundar nisso na segunda metade do curso. Tá bom? Vamos guardar essas informações que a gente vai precisar. Vamos continuar? Tá? Continuando. Vejamos aqui. Agora vamos ver um par. Um conjunto que é dado por um par de elementos. Dois elementos. 1, 2. E Y também. Igual. 1, 2. Encontre todas as funções de X e Y. Bom, repare. Eu tenho, eu posso considerar o 1. Primeiro, por causa, eu tenho que ter as constantes. Certo? Posso considerar o 1 e o 2 indo no 1. Posso considerar o 1 e o 2 indo no 2. Um exemplo das funções constantes. Uma outra situação é o 1 indo no 1, o 2 indo no 2. Que é o exemplo da situação em identidade. Uma outra situação é o 1 indo no 2, o 2 indo no 1. Que eu vou descrever agora. Então, é essa situação que passamos a ter aqui. Então, 1 vai no 1, o 2 vai no 2, o 1 vai no 2, o 2 vai no 1. Essa é a F2. A F3 é a constante. Constante igual a 1. Constante igual a 2. Tranquilo? Tudo bem? Tá? Continuando aqui. Um exemplo aqui, um exemplo clássico. Acho que que exemplo é esse. Esse é o exemplo. Você tem uma circunferência. E todo professor de ensino médio já deve ter falas. Você tem uma circunferência. E o que acontece? A circunferência é um exemplo de uma relação que não é função. Porque se você pegar um ponto no domínio, ou melhor, se você pegar um ponto na primeira coordenada, ela vai em dois valores. Então, aqui. Eu peguei A igual ao intervalo menos 5, 5. E B, como sendo um conjunto de vários ordenados, XY, que pertence a A, cartesiano R, tal que X² mais Y² é igual a 25. Isso corresponde aos pontos sobre a circunferência. Ok? A, esse conjunto B aí, que aparece aí, trata-se de uma relação. Mas, esse conjunto B, por sua vez, não é uma função. Mas, por que não é? Porque você vai ter dois valores aqui. Então, para cada elemento que está grifado aqui de amarelo, e esse elemento é justamente aqui, esse intervalo, que é o domínio da relação. O domínio da relação é o intervalo menos 5, 5. Para cada X que pertence a isso aí, você vai ter dois valores. Então, vai furar a segunda condição para ser função. E, nisso, temos que N, senão vai ser função. Vamos escrever essas coisas. Essas coisas são importantes de anotado. Então, note que B é uma relação de A e R. O gráfico de B é uma circunferência de centro na origem e raio 5. Tudo bem? Entretanto, B não é uma função. Mas, por quê? Porque fura a unicidade da segunda coordenada. Tranquilo? Tá? Continuando aqui, fazendo um adendo ao problema. Bom, mas se a gente tirasse essa problemática de T2 hoje? Então, vamos pensar assim. Se eu pegasse, realmente, a parte de cima. Se eu pegasse a parte de cima, eu não teria isso. Porque cada X que pertence ao domínio da relação vai ter o quê? Vai ter um único Y. Bom, é isso que a gente vai fazer agora. Adendo ao problema, considere o conjunto C. Esse conjunto C corresponde à parte de cima. Acima do eixo X. Y maior ou igual a zero. O que vai acontecer? Quando eu pegar e interceptar com B, isso vai representar a semicircunferência. E aí, sim, vai ser uma função. Tá? E a gente pode até expressar a lei de formação dessa função. A lei de formação dessa função vai ser quem? Y igual a raiz quadrada de 25 menos X quadrado. Essa aqui vai ser a lei de formação de quem? Para o gráfico da função, que representa a semicircunferência, a parte de cima dessa superferência. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Bom, e com isso a gente termina a nossa aula. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Na próxima aula a gente continua falando mais coisas a respeito de função. Bom de estudos a todos. Um forte abraço. E até mais.